Oi, eu vou mostrar para vocês 10 coisas que todo iniciante deve saber sobre Libras. 5 neste primeiro vídeo e 5 no próximo vídeo. É muito importante que vocês vejam tudo. Vamos começar. Alfabeto manual. Algumas pessoas pensam que porque sabem o alfabeto manual, já sabem Libras. Podem sair se comunicando com qualquer surdo. Mas isso não é verdade. Porque se você chegar para um surdo e sinalizar bom dia, é o equivalente a você chegar para um ouvinte e dizer B, O, M, espaço, D e A. O ouvinte vai achar que você está louco, porque existem palavras que dão esse significado. Não precisa só letrar. E em Libras da mesma forma. Existem sinais que significam bom e que significam dia. Não precisa você fazer ainda a teologia. Nós só vamos usar para as duas coisas. Para nomes próprios, por exemplo, o meu, Felipe. E para empréstimos linguísticos, para palavras que existem em outras línguas e não existem na língua de sinais. Ok? 2. Conectivos. Por exemplo, com, de, para, artigos, preposições, verbos de ligação, nós não usamos. Como no português, por exemplo, o homem é bonito. Vamos tirar. O, artigo, é, verbo de ligação. Sobre o quê? Homem, bonito. Outra frase. A mulher é legal. A é artigo, nós não sinalizamos. É, é verbo de ligação, nós não sinalizamos. Então é mulher, legal. É importante a gente respeitar esse não uso de conectivos na Libras. 3. Gramática. A gramática de Libras é muito diferente do português. No português, nós temos sujeito, verbo e objeto. Por exemplo, eu quero água. Eu vou ao banheiro. Já nas línguas de sinais, o verbo, a ação, vem para o final da frase para tudo ganhar sentido. Por exemplo, no português, pegar o papel. Eu não posso sinalizar pegar e depois sinalizar papel. Nas línguas de sinais, eu primeiro preciso sinalizar papel, mostrar que ele está aqui, para depois pegá-lo. Por exemplo, caiu o telefone. Eu não posso sinalizar cair e depois telefone. Eu primeiro sinalizo o telefone, para depois ele cair. O copo, para depois ele cair. Entenderam? Então, é muito importante que nós respeitemos que é objeto, sujeito e verbo, ou sujeito, objeto e verbo. Sempre o verbo vem no final. Uma ação para construir essa narração que a língua de sinais oferece. 4. Português sinalizado. Se você ainda não ouviu falar de português sinalizado, você com certeza vai ouvir. Porque esse é o terror dos intérpretes e o terror dos surdos. O que é o português sinalizado? É você dar um sinal para cada palavra no português e esquecer da estrutura das línguas que nós acabamos de ver. Por exemplo, hoje eu quero ir na balada, comer, beber, dançar, depois voltar para casa e ir dormir. Isso que eu fiz não é libras. Isso é português sinalizado. Eu só dei um sinal para cada palavra do português. A libras tem uma estrutura completamente diferente. Então, não tente sinalizar tudo que você está vendo na mesma ordem, porque isso está errado. O surdo não entende português sinalizado. O surdo entende a língua dele, que tem uma estrutura muito diferente. 5. A libras é universal? A resposta é não. Por quê? Cada país tem a sua língua de sinais. O Brasil, a libras. Os Estados Unidos, a SL. Portugal, a língua gestual portuguesa. Ou seja, cada país tem a sua própria língua. E algumas pessoas perguntam. Poxa, mas não seria tão mais fácil para os surdos se a gente tivesse uma língua só para todo mundo? Isso não pode. Por que nós não temos só o português para o mundo todo? Só o árabe para o mundo todo? Porque as pessoas são diferentes. As culturas são diferentes. E a gente precisa respeitar. A língua, ela é fruto de uma cultura. Da mesma forma, as línguas de sinais são frutos de cultura. Processos de formação, de religião, interferência. Diversos fatores que formam a língua. Então é importante que nós respeitemos estes parâmetros. Ok? Se você gostou do vídeo, dá um joinha e continue vendo. Nós vamos falar sobre o mundo dos surdos e algumas coisas de regionalismo. Tchau!